Fala aí galera, saudações do Brunegras, isso aqui é Flamengo. Primeiramente um Feliz Natal a todos, já estamos naquele trabalho de início de Natal, vamos dizer assim, cada um indo buscar rabanada, buscar esposa, preparar o almoço com a família, a ceia, já é aquele dia maravilhoso de Natal, mas eu venho aqui para trazer para vocês essa informação que saiu na imprensa lá do Chile, numa revista, e tem saído também muita coisa no jornal, e que o Reinaldo Rueda estaria sim indo para a seleção chilena, e que a Federação Chilena está esperando o mês de janeiro, para assinar o contrato com ele, sabe por quê? A multa recisória dele cai de 1 milhão de dólares para 400 mil dólares, tá? Basta esperar alguns dias virar para janeiro, e aí eles podem contratar o Rueda, chato né? Pensar nisso, o que eu penso cara? Eu acho que, primeiro que eu acho que não seria uma atitude bacana, mas o cara é profissional, eu já falei algumas vezes e fui criticado, então, ah, ele é profissional, ele tem o direito de escolher o melhor para ele, fazer esse tipo de coisa, eu sinceramente não sei se essa informação é verdadeira, estou trazendo para vocês aí a capa, a capa não, a página da matéria, é uma matéria verdadeira, porém não sabemos se o que tem no conteúdo da matéria é verdadeiro, eu ainda acredito que ele possa continuar no Flamengo, agora, se ele for embora e ainda tivesse a questão dessa multa, o que os caras estão esperando reduzir, eu fico preocupado pelo planejamento do Flamengo, né, para 2018, perdendo um treinador em janeiro, tendo que contratar um outro treinador em janeiro, tendo que começar a pré-temporada em janeiro, sem nenhuma contratação até agora, todos os clubes já apresentando alguns jogadores, até o Wallace que a gente falou aqui, saiu inclusive em toda a imprensa, que foi do Grêmio, né, o Atlético Mineiro sai na frente agora pelo que estão falando, o Fred, uma negociação confirmada por todos os veículos, inclusive o Globosport.com publicou dessa negociação adiantada com o Flamengo, teve a situação do Guerreiro também, da redução da pena e a possível absolvição no Cais, até fevereiro, que contribuíram para isso, do Flamengo não ter dois jogadores ganhando um milhão, fiquei até impressionado, na questão do Fred ir para o Cruzeiro, falei, pô, como é que pode o Cruzeiro cheio de dívida com a FIFA acionando para pagar alguns clubes, como é que o Cruzeiro tem dinheiro para contratar o Fred? Mas aí eu soube que tem um supermercado lá em BH que está pagando quase que o salário inteiro do Fred, então aí são outros 500, né, aí é mais fácil. Mas é isso, estou preocupado com essa situação do Rueda, porque será que é por isso que o Flamengo está esperando para fazer contratação, esperando uma definição, sobre Reinaldo Roeda? Ou será que é esse planejamento do próprio Rodrigo Caetano que espera todo mundo, espera o mercado ficar agitado, as pessoas contratarem, e aí espera uma oportunidade de mercado para trazer alguém com um valor justo, né? Parece que é isso que o Caetano faz, ele espera uma oportunidade e tal, mas eu acho que estão esperando demais, eu acho que o Flamengo precisa se movimentar, porque janeiro está aí, se não me engano dia 17 começam os trabalhos, né? E aí você, se você não contrata já nas próximas semanas, já fica complicado, mas é isso. se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa um like no vídeo, não se esqueça se ainda vai comprar o presente de Natal para o seu primo, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua irmã, tem o cupom do Papa, PAPA, cupom PAPA, tá? É o cupom do Paparazzo Rubro Negro nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br Aí, ó, sempre de Rubro Negro, estou de azul aqui, mas essa aqui é a camisa do Novembro Azul, tá? A campanha Novembro Azul, ainda tem a venda nas lojas. Então, Feliz Natal para vocês, tá? Se eu não voltar hoje com nenhum vídeo, pô, tudo de bom, que esse dia de Natal seja maravilhoso para todos vocês, e vamos pedir para Papai Noel, né? Falaram que teve um repórter falando que o Papai Noel ia trazer dois presentes para a gente anteontem e não veio, esses presentes não vieram. Mas tem jogador que acredito que esteja perto de fechar e espero que esses presentes cheguem logo porque o negócio está feio. Saudações, Rubro Negroes, isso aqui é Flamengo. Abraço. Isso aqui é Flamengo! E aí E aí E aí